E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza galera? Seguinte, mano, mais um EP de Gangsta New Orleans, mano Vamos fazer alguma missão aqui, deixa eu ver essa daqui do E-Man Temos um avião pra pegar literalmente, essa daqui eu já fiz Eu acho que são missões fixas, essa daqui é missão história, né? Temos que mostrar quem manda na cidade Deixa eu ver essa daqui Saudações, mestres da libertação, dei uma passada pela cozinha Tô bem confuso nessas missões aqui, não são claras o que é missão O modo história, o que é missão secundária, é uma loucura, né mano? Essa daqui, tá dentro Bom, vamos fazer essa daqui, deixa eu ver se tem mais alguma para cá É, bem confusa aqui as missões, galera Vamos ver esse pote aqui primeiro, né? Da recompensa diária Pode ser algo útil para nós Vamos abrir Tá E vamos obter esse daqui também, fazer a ligação Abrir Uma granada, beleza Beleza, que é um miserê do caramba esse jogo, né galera? Bom, vamos fazer esse daqui Hora de vencer Aqui nessa mesa de bar Bom, vamos fazer esse Vamos fazer Não, calma aí Calma aí, calma aí Tem algo errado, mano Qual que são as missões? Ó, tem outra aqui Vamos ver esse daqui Isso daqui Tem muitas missões, mas não dá para saber o que é modo história, mano Tá, vamos fazer esse daqui, vai Beleza Tá Vamos lá No Gangstar Vegas mostra, né? Tudo setado bonitinho Que é modo história Que é missão secundária Etc Não, essa missão aqui a gente já fez Essa missão a gente já fez, mano Que loucura, calma aí Não, não vou fazer essa missão novamente Cancelar missão, sim Continuar Nossa, que loucura, mano Ele tá mostrando missões já feitas, tá ligado? Como assim? Você faz as missões e... Ah, tá, tá Calma, calma, calma Entendi, 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 entendi O que tem o ex... As estrelas é o que eu já completei Tá Esse daqui é... Esse... A gente também já completou essa missão Mano, eu tô confuso Sério, galera Tô muito confuso nesse jogo aqui Puta confuso, mano Ah, esse daqui, beleza Esse daqui não fizemos Então vamos fazer esse daqui Que loucura, galera Vocês tão brisando assim como eu Ou eu que tô brisando mesmo? Comenta aí Porque pra mim, mano Ajude a colocar o juiz corrupto na cadeia Meu Deus, somos... É... Assaltantes de banco Os caralho a quatro E vamos... Tamo preocupado com o juiz corrupto Que lindo Siga a área, hein Você tá correndo meio cagado, né? Estamos num pântano Olha que da hora Galera, quem tá curtindo a série Deixa o gostei, tá? Pra fortalecer, mano Eu vi que tem vídeos que não tá com tanto likes Quanto views, hein? Aí é fogo, hein? Oh, raca zona, hein? Mano, que brisa, né? Esse jogo A rainha voodoo Que loucura Aê, vamos de barco Ó a música Coindric Lamar, mano? É Coindric Lamar, se eu não me engano Espero que não ferre com os direitos autorais do meu vídeo Era pra subir aqui, né? Era pra ser, tipo, uma chegada bonita Mas não foi Mas beleza Vá até Marina Bora até Marina Eita, fazendo uma cumba Eita, fazendo uma cumba É tiro, galera Aê, protegemos a testemunha Aê, protegemos a testemunha Pensei que a mulher tava fazendo uma cumba, mano Olha lá Ela tá muito louca de bala, mano Essa mulher Vamos, então, né? Vai ter uns caras seguindo a gente Achar o caminho Achei É, mano Você é feroz, hein, menina Que você aprontou, hein? Oh, shit Os caras bloquearam tudo aqui Bom Chegamos Que brisa, mano Foi essa missão Missão completa Da hora, da hora Nossa, quanto item Beleza Pote de espírito Beleza Beleza Beleza, beleza, guys Mais uma missão Completa, mano Espero que vocês tenham gostado Dessa missão Eu gostei É Mas Ainda tá travando, hein, mano No meu iPhone Isso é louco, mano E eu senti falta também Do aplicativo nativo De gravar, né? Assim como tem no Grand Star Vegas Que é Bem melhor Qualidade é bem maior Mas espero que vocês tenham gostado E continuem apoiando a série Se você não é inscrito Se inscreva E, mano Olha aí a playlist aí Que tem já vários vídeos gravados Tá ligado? De Gangstar New Orleans E Gangstar Vegas E depois que eu zerar os dois Eu vou fazer do Gangstar Hill, mano Deixa eu dar um grau nessa moto aqui Então, galera No mais é isso Tamo junto Valeu Falou Eu fui Piu Tchau 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 Tchau